Fala pessoal do canal, aqui quem fala o Bruno e hoje eu vou ensinar vocês a como otimizar e melhorar o desempenho aí do seu Redmi Note 12 aí que você comprou, pode ser o 12 normal, 12S, o 12 Pro aí, vai servir para qualquer um desses aí, tá bom? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, você vai vir aqui na roda deitada, vai baixar a barrinha, vai aqui nessa roda deitada, aperta em cima e a primeira coisa que a gente vai fazer, você vai descer aqui devagar e vai vir aqui em tela e vai mudar aqui, se você estiver em 60 Hz, você aumenta aqui para 120 Hz, isso aqui já vai dar uma leveza bem legal para o sistema, vai rodar bem melhor, pode ver que nem no vídeo que eu estou mostrando aqui, na representação, né? Isso aqui é a primeira coisa que você tem que fazer de cara, a segunda coisa que você vai fazer, você vai aqui em configurações adicionais e vai procurar aqui extensão de memória, geralmente quando você compra ele, ele vem com 1GB ou 2GB ativado, você coloca em 4GB aqui e reinicia o seu celular, tá? Depois que você fizer isso, aí agora a gente vai fazer, vamos para a última parte aqui, tá? É bem simples, não é muito difícil de fazer, mas essas coisas melhoram demais o desempenho do seu Redmi Note 12 aí ou parecidos, você vai vir depois aqui em sobre o telefone, aperta em cima e aqui onde está escrito versão da MIUI, você vai apertar algumas vezes, né? Só ir apertando aqui até ele mostrar que você é um desenvolvedor, assim ó, você agora é um desenvolvedor. Feito isso, você pode sair e voltar e vai descer de novo aqui até configurações adicionais e vamos entrar aqui. Aqui você vai descer um pouco de novo e vai ter aqui a opção desenvolvedor. Aqui é onde vai estar a maioria das coisas que a gente vai mexer aqui para dar uma boa melhorada no desempenho dele também, tá? Vamos descer devagar aqui. Atualização automática do sistema é bom você deixar ligado. Demonstração não precisa. Essa opção aqui é uma opção nova, não mexe nela, tá? Não mexe nela, porque pode bagunçar aí o seu aparelho. Depuração você não mexe também. Aqui é mais se você usa algum outro aplicativo que precisa de depuração, você ativa. Fora isso, não precisa, tá? Ele não interfere no desempenho. Essa versão, essa aqui você deixa ligado. Aqui no tamanho do buffer, eu recomendo você deixar aqui ou em 64, né? Que é pouquinho mesmo ou desativado, e você escolhe. Eu vou deixar aqui em 64 mesmo, tá bom? Esse aqui você não mexe. Aqui em sensor de log você ativa ele, deixa ele ativado assim, que vai ajudar também. Aqui outra opção que você pode mexer também aqui, ó, preferências do drive de gráfico, mas essa vai depender do aplicativo que você quer melhorar, ou do jogo, ou qualquer coisa. Por exemplo, eu tenho aqui um, é, o iAdder, né? Eu posso vir aqui e colocar drive de gráfico, e ele vai rodar melhor. Então, o que você quiser melhorar aqui, você vem aqui, escolhe, né? E muda aqui. Deixa eu achar mais algum jogo aqui. Por exemplo, aqui é o FIFA. Eu venho aqui e mudo pra drive, é, drive gráfico de sistema. Então, esse aqui é o, é, você tem que fazer um por um, tá? Você vem aí e faz um por um. É, outra coisa, mostrar a taxa de atualização, se você quiser colocar, tá vendo? É 120, é opcional, não precisa mexer aqui. Permitir sobreposição de tela nos app, você pode ativar também, né? Essa aqui você não mexe, aí você entra aqui também em rastreamento de sistema, vamos entrar. E aqui, você vai mexer aqui no tamanho de buff, você pode colocar aqui no maior que tem, né? Que vai dar uma boa melhorada também. Aqui na categoria, aqui você não, só vê se tá marcado aqui, ó, de GPU, CPU aqui, ó, que nem tá. Aí agora você também, depois que você fez tudo aqui, você dá um OK, né? Aqui, você não mexe mais nada aqui, né, dentro dessa opção, só voltar. Agora vamos continuar descendo aqui, que vai ter mais opções pra gente poder mexer e melhorar aqui, tá? É, essa aqui, se você quiser ativar ou desativar, é a opção sua, pra limitar a pesquisa de Wi-Fi, pra economizar bateria, tá? Mas é bem legal de usar. É, vínculo acelerado por hardware, usa aceleração de hardware por vínculo, pra internet disponível, se você quiser ativar também, pode ativar. Aqui é limite de velocidade, se você quiser limitar, mas não precisa mexer, né? Aqui tem umas partes do Bluetooth também que você pode mexer pra melhorar. Essa aqui é a versão do Bluetooth, você aperta aqui e coloca em 1.6, e essa aqui você coloca em 1.4. Isso vai melhorar bastante aí o seu Bluetooth também, tá? Aqui é a taxa de amostragem, você deixa aqui no sistema mesmo, não mexe. Aqui no bitrate também, você deixa pro sistema escolher mesmo, não precisa mexer, né? É, vamos passar essas partes aqui, essas partes não precisa mexer. Aqui a gente vai mexer também, tá? Aqui onde que tá as escalas de animação, você vai mexer nessas três aqui, ó. E vai colocar aí metade, tá? Coloca aqui, ó. Vem aqui, mexe, e coloca aqui. Não desativa, senão fica muito feio. Só fazendo isso aqui já melhora bastante, tá? Aqui também, e desativa. Vai descer aqui, ó, simular tela você não mexe, corte de tela você também não mexe, vai descendo. É, depuração aqui, você não mexe também, deixa assim. Aqui também não. Esse forçar 4ms, se você quiser, você pode ativar, que vai melhorar os jogos, né? O jogo vai ficar mais bonito, só que ele fica mais pesado, então é opcional. Não, essa aqui também, essa segunda aqui também, se você quiser mexer ou ativar. Aí você tem que ir testando, tá? Se você quer ativar ou não, você tem que ativar e ir testando aí pra ver como vai ficar o desempenho. Eu vou ativar aqui, mas aí é opcional pra você. Porque ela mexe diretamente com os jogos. Rederização aqui de perfil, você vem aqui e ativa, e põe nesse daqui também, tá? Deixa ele assim. Aqui é só um consumo de, que mostra o FPS, essas coisas. Essa aqui, só quando você for jogar e quer gravar e quer mostrar, você coloca. Aqui você também não mexe. Mostrar a caixa de quando você não mexe. Esse aqui tem bastante coisa pra você mexer, como vocês estão vendo, né? Bastante opção. Suspender execução de apps aqui. Suspender execução para apps em cachê. Essa aqui também você pode deixar aqui em padrão. Você pode ativar ou desativar, mas deixa em padrão mesmo, tá? Pra não atrapalhar muito. Forçar permissões de app a escrever e armazenamento externo. Isso aqui, se você usa cartão de memória, você deixa ativado, tá bom? Você vem aqui e ativa. Aqui, se você não quer que fique abrindo as coisas, você deixa assim mesmo. Ativar recursos não dimensionáveis. Você também não mexe. Aqui, você também não mexe. E acho que é só isso aí mesmo que você vai fazer, tá? Aqui, se você usa a caneta, né? Que é escrita uma com estilo. Se você usa, você ativa. Se não, não precisa. Então, feito isso aí, você vai ver que o desempenho do seu aparelho vai melhorar bastante, né? Do seu Redmi aí, tá? Do seu Redmi Note 12. Vai melhorar bastante. É só seguir essas dicas aí, beleza, pessoal? Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe. Assina o canal, deixa um gostei. E até o próximo vídeo aí. Então, falou e fui, galera! Tchau, tchau!